Espaço do Vinho. Fique por dentro de todas as marcas dos melhores vinhos nacionais e internacionais. Só aqui na tvcarioca.net Então aqui estou uma vez mais, João Carlos Farrapa, com mais uma personalidade. Lá está, com o objetivo de aproximar e dar a conhecer os nossos clientes e amigos que sempre nos rechearam o espaço com uma programação, um teor cultural mais incisivo, digamos assim, para fugir aquilo àquilo que tudo nos rodeia lá fora, que seja atípico, hoje tem uma personalidade diferenciada. Paulo Roberto Shidoshi. Paulo Roberto, apresenta-te aos nossos amigos e clientes que dessa forma querem conhecer todos aqueles que nos rodeiam aqui na Nua Cara da Adega. Quem é Paulo Roberto? Paulo Roberto é um descendente de italiano e começou a praticar artes marciais aos 4 anos de idade devido a um problema de bronquite asmática. E eu entrei no tatame com 4 anos de idade e não saí mais. Aos 18 anos eu me formei em ninjutsu e me aperfeiçoei em neurologia, traumatologia, ortopedia, psicologia e hermenêutica. E hoje eu sou o presidente da Federação Budoka de Ninjas, representando a Federação de Ninjas do Japão, aqui no Brasil. Então diz-me uma coisa, assim tá, foi uma questão terapêutica que te puxou para o tatame. Diz-me uma coisa, em toda essa evolução tu deves ter tido várias experiências. Que essas experiências a ti dão de satisfação, preenchem-te o currículo ou tu sentes que dá uma forma de mudares da vida das pessoas, vendo a perspectiva da arte marcial como algo saudável e não de ser agressivo. Que experiências é que tu podes partilhar? O ninjutsu é uma arte marcial de sobrevivência. Do ponto de vista estratégico militar é uma arte marcial de guerra. A gente sabe que para evitar uma guerra é bom estar preparado. Então, dentro do ninjutsu nós praticamos, na parte terapêutica, o tainin, que é uma ginástica na aeróbica localizada sem impacto. Ela queima 950 calorias em apenas 30 minutos. Ela corrige cifose, lordose, escoliose. Acaba com artrite, artrose, fibromialgia, labirintite. E é uma terapia que acaba com obesidade, ansiedade e depressão. E é um benéfico. Quando a gente fala assim, não gosto de praticar artes marciais porque eu sou da paz. Os inimigos imaginários já estão no nosso corpo através do sedentarismo. Então a gente usa a atividade para combater as doenças que podem nos fazer mal. Eu acho engraçado, é assim, tu tens todas as faixas etárias ao teu cuidado. Tens crianças como já pessoas da terceira idade. Quais são os reflexos para ti com o professor, mestre, para ver a satisfação das pessoas e dizer assim, resultou. Qual é o teu feedback? Como é que tu te sentes? Eu me sinto realizado porque como eu fui muito de procurar religião, eu cresci seguindo religiões, estudando a Bíblia. Sempre lembrando que tem na Bíblia, uma das passagens, é que nós temos que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Divino Espírito Santo. Então nós temos que edificar ele dando o melhor alimento, o melhor exercício e o melhor repouso. Então a partir do momento que as pessoas deixaram de cuidar do corpo, por causa da preguiça, da gula, então com a atividade elas conseguem emagrecer, melhorar a saúde física e emocional. É uma satisfação que não tem dinheiro que pague. Tu, vendo esse equilíbrio como reflexo do teu treinamento, tu consegues achar o teu equilíbrio também, ao ver que a tua mensagem é passada? Sim, eu consigo atingir um equilíbrio emocional máximo, porque seguindo até mesmo a vivência dos monges, a gente está aqui para servir, não ser servido. Então é como seguir a Bíblia, é um livro de regra de conduta, e ao obedecer a regra de conduta nós servimos as pessoas e não servimos as pessoas. O ninjutsu é uma arte marcial que não tem competição, então a gente não ensina, não pratica de forma violenta, e não existem competições, torneios, então ninguém bate em ninguém para poder provar que é bom. E essa já é uma auto-educação, chama de dizer. É uma disciplina de filosofia bem profunda. Ou seja, há um autocontrol, há um autoconhecimento, tá? E há uma filosofia própria que é criada perante normas que o ninjutsu pratica? Sim, essa é a ideia, manter a filosofia de vida, respeitando o código de conduta, que é ser leal ao professor e a nós mesmos, ser obediente aos pais e aos ancestrais, usar a arte somente como defesa pessoal, honrar-se e ir para amizade e sempre ter coragem para nunca ter que recorrer nas batalhas. Como é que foi um espírito brasileiro encaixado num espírito japonês e casar? Como é que foi esse sentimento? Bom, como eu mencionei, eu comecei praticando o judô por causa da bronquite asmática. E depois que eu virei faixa preta e judô, fiz karatê, fiz kung fu, fiz aikido, fiz kenjutsu. E analisando que todas essas artes marciais, de alguma forma, eu precisava me focar, principalmente judô e karatê, tinha competições. E nas competições a gente tinha necessidade de machucar alguém, para poder ter certeza que estava apto, que estava bom. E como o ninjutsu é um trabalho com foco de saúde, então eu vi que era mais fácil cuidar da saúde, do emocional e do espiritual, do que num troféu. É assim, eu fiquei impressionado com as suas experiências, porque eu partilhaste aqui em off, nos bastidores. É interessante. Ele vai ter aqui um espaço já reservado no nosso espaço, humilde espaço colivalente, onde ele vai ensinar, às segundas e quartas, a priori, já está estipulado. Então, Paulo, eu quero que te passes as tuas redes sociais, os teus contatos, e o teu canal de YouTube, que tem esses vários exemplos. Eles vão passar depois aqui nos créditos os teus contatos. Mas o que é que passes os teus contatos? Das mídias sociais, o teu botão de contato do WhatsApp, e a tua rede de YouTube, para a pessoa absorver um pouco mais dessas experiências. Passe então os teus contatos. No YouTube, você vai procurar Shidoshi Paulo Roberto. No Facebook, Shidoshi Paulo Roberto. E meu WhatsApp, 419-9995-9623. Ok, Paulo. Então é assim, pegando o gancho, vou falar de uma uva, perante uma personalidade. Então é assim, hoje vamos ter um vinho espanhol, nada a ver, mas também com uma questão de consideração discreta, como o ninja, polivalente e muito apto. Vamos falar de um vinho espanhol, mas de uma uva que se chama Ariane. A Ariane vem fazer uma pequena comparação de que presume-se, ou presumia-se, que é uma das uvas que mais tem a referência no mundo inteiro é cada pessoa de um homem. É raro. É assim, a Ariane, no mundo inteiro, tem uma presença de 308 mil hectares, plantado em todo o bloco, tá? Tem uma estrutura de uma acidez mediana, exatamente proposta para harmonizar e casar bem com o seu vinho plan. Estamos a falar de um vinho de 11 graus, tá? É um corte perfeito, digamos assim, do padrão, como o ninja faz um corte discreto, sutil, mas assertivo nas harmonizações com a comida. Estamos a falar de frutos, do mar, marisco, com aquela acidez residual, mas também queijo de cabra. Então, assim, vez um vinho espanhol, com uma diferenciação, faz um corte assertivo, tá? Ou um ninja, digamos assim, com os tais 308 mil hectares plantados por todo o mundo. É desconhecido, é discreto, mas se falarem dela ou provarem, é inesquecível. A harmonização que nós aconselhamos aqui com o nosso NU, com as nossas propostas que temos aqui, é uma vez mais o camarão na morenga, tá? E o nosso bacalhau com natas, tá? Assim faz um casamento perfeito, tá? Nesta harmonização que se quer, não ninja, tá? Mas quer-se uma harmonização equilibrada, tipo yin e yang, para que nada se superponha a nada e haja uma harmonização perfeita, exatamente como o en. Agora baixando o texto do yin e do yang. Foi mais uma proposta, aqui, do nosso espaço. Eu digo sempre para seguir as nossas sugestões, aqui no nosso canal do YouTube, onde vamos ter também, através desses canais e das outras redes, exatamente, as propostas dos nossos convidados, das nossas personalidades, as harmonizações que se quer, tá? E a questão e o objetivo aqui de ser sutil, não assertivo, mas descomplicar o mundo do vinho, através de uma personalidade, através de uma garrafa, através de uma conversa amena, em que se quer que seja um bom diplomata. Sigam os nossos canais, sigam as nossas sugestões no YouTube, tá? É bem polivalente, como o espaço. Sigam a nossa personalidade, que foi o nosso convidador. Sigam o nosso espaço e as nossas recomendações. E lá está. Mesmo neste período atípico em que estamos a atravessar, falem por uma câmera de um aplicativo do seu celular, conversem sobre uma comida e façam uma harmonização online, sem haver essa proximidade e há uma distância de segurança. Então, obrigado por terem acompanhado. Até uma próxima oportunidade, com mais uma personalidade. E despeço aqui a presença do Paulo Ribeiro. Até um próximo episódio. Obrigado. E despeço aqui. TV Carioca.net Entretenimento ao máximo Se inscreva com o nosso canal. Tchau, tchau.